Oi, pessoal, tudo bom? Tô começando um vídeo, quero mostrar um pouco do meu dia pra vocês, como que tá sendo o planejamento pra minha viagem, atualizar vocês de algumas coisas, já teve um vídeo de atualização bem legal, mas agora falta pouco tempo pra viagem e eu preciso começar a tomar decisões que eu venho adiando, como, por exemplo, exatos lugares que a gente vai, reservar hotel, reservar ticket, ver se vai de ônibus, de trem, de avião, a mala mesmo, decidir se a gente vai levar só uma grande, como falta pouco tempo também, em breve eu vou começar já a pegar a mala aqui de cima e começar a organizar algumas coisas pra ver as quantidades de coisas que a gente vai levar, então eu tô ficando um pouco tensa porque tá perto, mas também dá tempo, eu sei que dá tempo, só que eu preciso realmente focar, agora não tem mais como ficar enrolando que nem eu tava até agora, né, agora tá ficando real. Então, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas neste momento faltam duas semanas pra viagem. É duas semanas? É, duas ou três? Deixa eu ver aqui. Faltam três semanas pra viagem. Alexa, ligar a luz. Tudo bem. Melhorou. Então, eu tô aqui, vou me arrumar, e aí a gente conversa um pouco mais. Hoje eu precisava muito limpar a casa, só que como eu tô pensando muito na viagem, tipo, meio preocupada já que tá bem em cima, em cima sim. Tem coisas que quanto mais eu demoro pra reservar, às vezes, tipo, hotel, por exemplo, aí não tem mais, tem alguns que não tem mais. Ou fica mais caro, ou eu tenho que pegar algum hotel pior naquela região, ou... sei lá, esse tipo de coisa que vai acontecendo. Então, eu vou ficando mais tensa pra querer reservar logo. Só que pra reservar hotel em alguma cidade, eu tenho que ter certeza que eu vou pra lá, né? Então, por exemplo, a gente já reservou o ticket pra ir na casa da Anne Frank, lá em Amsterdã. Então, tá reservado pra tal dia, tal horário. Então, a gente tem que tá lá, sabe? Isso já é bom porque dá um norte pra, tipo, escolher a acomodação e tal. Acho que eu já escolhi uma também. É, já escolhi a acomodação lá. Mas agora a gente tem que ver com que transporte que a gente vai, né? Eu falo a gente, mas sou eu que tô vendo tudo. Porque... porque, assim, eu já tenho mais prática com essas coisas. E... acho que o Rafa não gosta muito disso, né? Mas dá mó medo, sabe? Tipo, ai, será que essa é a melhor opção que existe? Esse é o que mais faz a gente demorar pra decidir. Que nem eu tô vendo da gente ir pra Suíça, né? Talvez a gente vá de carro pra Suíça. Lá da casa da minha tia. E aí, eu fico pensando, meu, qual que é o melhor lugar da Suíça pra ir? Porque a gente vai ter, tipo, dois dias, vai. No máximo, três. Tipo, como que escolhe, sabe? Aí tem que ficar pesquisando a história de cada lugar. O que que tem pra fazer. Considerando a época que vai ser verão. Então, não vai dar pra gente, tipo, esquiar nem nada, né? Não vai... lugar que é bonito com neve. Não adianta, porque não vai ter neve. Então, eu tô, tipo, tentando escolher qual região que é perto, de certa forma, da minha tia. Não é longe demais. É bonito. Tem o tipo de paisagem que eu quero ver, que eu quero conhecer. E pra depois que eu definir isso, tipo, escolher, ah, qual hotel, qual tudo, sabe? Porque é muito difícil escolher, porque a gente nunca sabe. Tipo, por exemplo, às vezes eu tô pesquisando, aí eu chego num vídeo, num post, de um lugar que eu nunca ouvi falar. E é um lugar maravilhoso. Esse é o meu medo, sabe? Tipo, depois que eu reservar tudo, eu ver um lugar melhor. Claro, tem coisa que eu tô reservando, tipo, hotel, por exemplo. Eu só escolho hotel que dá pra cancelar. Que não tem multa, sabe? Se cancela. Até porque eu já tive que cancelar uma vez. Então, eu sempre escolho hotel que dá pra cancelar. Às vezes eu até perco opções melhores de hotel, só por isso. Só porque não dá pra cancelar. E isso é uma coisa boa. Mas, por exemplo, os tickets mesmo não tem. Não é non-refundable, que fala, né? Como que fala? Quando eles não devolvem o dinheiro. Caso você cancele. Tipo, caso você não vá mais, eles não devolvem o dinheiro. Então, enfim, tem que pesquisar bem. Por isso que, tipo, é super gostoso ficar pesquisando. Porque eu tenho que ficar vendo vídeo de gente lá. Mas super parece que eu tô de férias, sabe? Tipo, eu tenho coisas importantes pra fazer, mas parece que eu tô de férias porque eu tô lá. Vendo vídeo no YouTube. Mas, na verdade, é importante. Porque é através dos vídeos que eu vou pegando informação. É muito importante ver vídeo. Eu acho muito importante ver vídeo no YouTube. Pra pegar informações importantes sobre o lugar, sabe? Uma coisa que você tem que ficar atento. Enfim. Eita. Eu tô querendo gravar hoje pro meu curso. Mas eu não sei se eu vou conseguir usar a minha sala. Não sei se minha mãe vai usar. Nossa, eu tô muito alérgica. Não sei se dá pra ver que o meu olho tá vermelho aqui. Tô com o olho coçando, coçando, coçando. Então, acho que eu não vou passar rímel agora. Eu vou esperar pra ver se vai parar de coçar. Senão eu vou virar um panda, né? Passar meu batomzinho. Daqui a pouco eu vejo se eu consigo passar o rímel, tá? Bom, então eu vou ter que tomar um antialérgico. É isso, gente. Eu vou dar uma organizada aqui na cama, no quarto. Tinha que limpar a casa hoje também. Vou dar uma olhada na minha agenda pra ver como que tá meu tempo hoje. Hoje é um dia que eu tenho MBA à noite. Então, já vai ser um dia longo, né? Vou lá. De manhã eu sempre gosto de já arrumar a cama. E nem que eu não arrume quarto inteiro. Pelo menos eu dobro mais ou menos as roupas que eu deixei em cima da cama. Às vezes. Nem sempre eu guardo. Às vezes eu só dobro e deixo na cama mesmo. Pelo menos pra ficar uma bagunça mais organizada, sabe? Eu não gosto muito da aparência dessa colcha que a gente deixa por cima, mas tudo bem. Eu acabei criando coragem pra limpar a casa. Não mostrei muito pra vocês, porque eu não sei se interessa. Mas se interessar, já me avisa que das próximas eu mostro. Eu, tipo, coloco rapidinho assim e aí escolho narrar o vídeo pra vocês verem o processo. Tô aqui vigiando o gato. Já chorei um monte hoje porque... O Zeus foi tosar e cortar os bigodes do meu gato. Aí eu esperei me acalmar pra falar isso pra vocês, mas... Vou mostrar. Deus! Não se corta bigode de gato. Não se dá banho em gato. Não se passa perfume em gato. Não se coloca meia e roupas e colares e coleiras em gato. A não ser que seja necessário. E aí eles cortaram. Não tem mais o que fazer, né? Agora eu vou ter que aprender a tosar gato. Porque eu nunca mais vou levar meu gato pra tosar em lugar nenhum. Então eu vou ter que aprender. Comprar as coisas e aprender. E... Já chorei tudo que eu tinha pra chorar. Tinha que passar maquiagem tudo de novo. Saiu tudo. Aí agora eu tava gravando pro meu curso. Consegui gravar um vídeo. Gostei. Dele. E... O que mais eu ia falar? Ah! Comprei ingressos pro show do NX Zero. De dezembro. Pra quem não sabe, gente. Minha adolescência inteira. Fui fã louca por NX Zero. Inclusive fui em todos os shows que eles fizeram no Japão. Conheci eles pessoalmente. Tirei foto com eles. Conversei um monte com eles. Foi muito, muito, muito legal. E aí vai ter... Eu vou no último show que é no Allianz Parque. E aí vai ser legal também. E aí comprei o ingresso hoje. O safado fica querendo entrar no meio das coisas ali, ó. Deve ter um monte de bicho ali. Vem, Zeus. Estava gravando aqui. Daí aqui, minha garrafa. Minhas plantinhas. Minha roupa secando. Isso aqui é um abacateiro. Minha gata. Minha gatinha. Minha gatinha. Cadê? Cadê? Ó uma gatinha, mamãe. Essa é a gatinha da mamãe. Vai dar quietinho. É uma gatinha de mamãe. Que lindeza, mamãe. Que lindeza. Aqui acho que é pitanga. Essa. Aí aqui é amora. Limão. Chapéu de praia que a gente trouxe lá da ilha. Essa daqui eu não sei. Ó o Zeus ali. Essa daqui eu também não sei. Ali é amora, mas não dá amora. Eu acho. Ali acho que é limão também. Olha a sua cor. Você acha isso bonito? Hã? Acha bonito? Ficar dessa cor? Hã? Hã? Bom, gente. Eu vim finalizar esse vídeo porque eu vou começar outro vídeo hoje. Hoje é o dia seguinte. Eu tô mais calma em relação ao meu gato. Inclusive ele tá aqui. É que vocês estão no tripé. Não vai dar pra mostrar, eu acho. Tá aqui. Já não deu. Vim finalizar esse vídeo porque eu quero gravar outro focando mais na organização da viagem mesmo. Porque eu... Quando eu tô planejando uma viagem eu uso algumas técnicas. Que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Inclusive técnicas pra economizar na viagem. Essa viagem não vai ser uma daquelas mais econômicas que eu já fiz. Porque eu já fiz muita viagem sem ter dinheiro mesmo. Principalmente quando eu morava no Japão. Daí eu ia vir pro Brasil. Ou então eu ia pra Irlanda. Daí eu aproveitava que eu tava nesse trajeto pra conhecer algum lugar. Na verdade foi a Itália que eu fiz isso. É. E Londres também. Foi mais... Foi esses dois países que eu fiz isso. A Itália duas vezes e Londres uma vez. De viajar sem dinheiro. Assim, sem poder gastar. Então na época que eu era intercambista eu aprendia a fazer isso. E eu tinha que viajar no limite mesmo. Assim, tipo, eu não comia em restaurante. Na Irlanda... Eu acho que eu nunca comi num restaurante. Deve ter comido uma ou duas vezes em restaurante na Irlanda enquanto eu fiz intercambio. Porque realmente eu não tinha dinheiro. Então quando é pra fazer viagem bem perrengue, eu ficava em hostel, que é tipo albergue, que é aquelas quartos com quatro, seis, oito camas. Ou então eu comia tipo lanche, comprava lanche no mercado, comprava coisa no mercado pra fazer sozinha e comer na rua. Então assim, rolava essas coisas. Dessa vez a gente tem o dinheiro que a gente ganhou no casamento, que a gente não gastou. Então é o dinheiro que a gente juntou. E isso é maravilhoso, porque eu nunca viajei assim, eu acho. Acho que a vez que eu viajei que eu tinha dinheiro foi quando eu ia fazer meu intercâmbio. Que aí eu fiquei um pouco na Itália e tinha um pouquinho mais de dinheiro pra gastar. Mas, mesmo assim, por que a gente quer economizar? Eu acho que todo brasileiro que viaja quer fazer isso. Todo brasileiro normal, tá? Que não nasceu rico. O que eu fui pensando durante o planejamento? Eu vou e, sei lá, a gente vai pra Itália, né? E da Itália, como a gente vai ficar 22 dias, a gente quer conhecer outros países. Então, eu penso assim, bom, se eu economizar, a gente vai pra Holanda, por exemplo. Se eu economizar na Holanda, eu consigo ter um dinheirinho que talvez eu consiga conhecer a Bélgica. Enquanto eu estiver na Holanda, eu pego um trem. Ah, não, eu poderia ir de avião pra tal lugar porque é mais rápido. Não, mas se eu for de ônibus, é mais barato. Daí a gente pode chegar lá e comer num restaurante melhorzinho, sabe? Então, a gente não pode cair nesse pensamento e ficar bitolado. Porque, senão, a gente não aproveita nenhum lugar. Mas, eu tô tentando encontrar um equilíbrio disso. Que nem eu tô procurando agora hotel pra gente passar uma noite na Suíça. Aí, eu já fico assim, caramba, tá muito caro esse hotel. Tipo, um hotel, eu tô vendo, tá na faixa de 800 reais uma noite. Que dá 150 euros. Não é tão caro considerando o valor no verão da Europa, né? Tipo, é o que a gente gastou em Roma e na Holanda, por exemplo. Né? É uns 150 euros por noite mesmo. E aí, eu fico pensando, tá, e se a gente ficar um pouquinho mais longe? E aí, pegar o trem e ir pra esse lugar ao invés de já dormir nesse lugar? Sabe? Essas coisas eu fico pensando assim. Tipo, economizar na acomodação. Mas, nossa, a gente só vai ficar um dia na Suíça. Será que compensa o perrengue, né? Enfim. É isso, gente. Eu vou deixar pra falar todos esses detalhes do próximo vídeo. Então, se você gosta desse assunto, principalmente planejamento de viagem. Saber valores também. Eu não vou falar todos os valores agora, porque eu não vou ter. Mas aí, depois que eu fizer a viagem, eu vou contando pra vocês. Ou durante a viagem, eu vou contando pra vocês os valores das coisas. Porque eu sei que, pra quem tá planejando principalmente, é importante saber, né? Então, é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.